É a invisibilização Eu acho que não tem o que ir lá Não, se você vai conseguir ir lá Tudo de novo Tô, tê, 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 tê O que é isso? O meu carro não veio Caiu nessa bostica Até que demorou Até que demorou A merda é que eu não salvei Depois de eu pegar essa bosta Dei mole Usuário inativo Olha por onde tu anda Usuário inativo Placidio Placidio tá morto porra Tá louco Matéria Tá bom Eu sei onde é Não é ali Puta eu não sei onde é Ai caralho Não é aqui É aqui Não é Ai caralho Eu sei onde você Não é vou ficar um pouco ué nada ai meu Deus aqui 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 Tá bom, eu não vou fazer isso agora não, eu quero fazer isso aqui ó, ali, aqui, 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 dá licença, nossa, viu que eu tava pertinho de um assim, eu não vi, o mago, o que tu tinha, o que tu tinha salvo o mago, tá, é, aquele lá em cima, eu não tenho ideia de como conseguir a senha, esse aqui ó, escaneio moral para encontrar a carta de tarô, a merda é que eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer pra escanear esse moral, não, não, tá faltando, acho que uns 3, sem brincadeira, Tá faltando Pelo menos uns 3, só que eu não tô achando não Ó, vou parar aqui, mãozinha Não, 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 não. Calma, cara, Não tem Será que eu vou conseguir só liberando Tipo Durante o jogo? Eu acho que é só esse aqui Esse aqui já liberou Já liberou Estranho Estranho Bem 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 Osomobi Que nome hein Não sei porque mas esse nome me faz pensar Numa música bizarra de circo Se duvidaram? O cara é um afrobato domador de leões Nessa cidade nunca se sabe E não vamos descobrir até falarmos com ele Não sei se eu devo ir atrás desse Ah Ah Vai para After Alive É isso A Rogue está na pista Pergunta para parar de fugir Do passado E ir de macho É É É Agora Eu acho que vou conferir Eu acho que vou conferir isso aqui Aparentemente é só conferir Eu vou me teleportar de novo Vou Estou vendo que vou Nossa Nossa Vou e voo muito Correr longe hein Tá Eu tenho que me teleportar para cá 90% 25,40% Hum Eu acho que estou quase completando a história principal Eu acho que estou quase completando a história principal A merda é que eu não sei se eu vou completar ela ou vou cagar os outros Ai Ai Subi sabe Eu não sei Nossa A luz ainda e linda Fala ai Ele Ah Live né O jogo Que achou E fechou a live Ai Vamos lá Ela Ela vai até umas Quatro Quase até umas quatro Parou a música chata? Parou Ah porque o jogo crashou e nas reiniciou Verdade Olha até o meu carro tinha bugado Da outra vez Que eu tentei chamar ele e eu não consegui Eu acho que estou quase concluindo a final Só que eu Eu não quero concluir e não fazer as outras Opa Opa Por exemplo Eu não quero deixar de ajudar a Judy e o Johnny Então Ah Eu só queria aquecer Que bagulho Que bagulho não posso suar aqui Ai que fome Eu não tenho que usar nada Jogo Tô focado aqui Olha Toco por os pés Ou 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 Agora eu estou vivendo a minha vida Antes eu não estava Caralho mano Meu carro Meu carro Meu carro está louco Ah Ah Esse corpo Ah Esse corpo Que merda Está aqui ainda Que coisa hein Que coisa Que coisa Ai Puta Que parol Se tem uma coisa que eu sei nessa vida É que você não futuca a geladeira dos outros. Na melhor das ocasiões, você acha um galão de leite velho. É, já não é pior. Puta que pariu, eu não acredito. É o Great Bartmoss. O Bartmoss? Bartmoss do Data Crash de Rabbitoh? O maluco que zoou a primeira rede? Bom, o tio dele que não é. É ele. É ele sim. Eu reconheço esse aí de longe. Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20. Inimigo do Estado. Vivo ou morto. Metade da cidade estava na casa. Tá novo ele, né? Tá de dois anos vim. Acabou aqui escondido que nem rato numa geladeira. Até dar algum corte de coito, ele descongelar que nem carne. Eu não quero fechar nada. Eu quero ver ali o bagulho. Era isso mesmo? Tá bom. Há uns 20 anos pelo fedor. Bom, já aguentei o máximo que dava dessa merda. Vamos nessa. Peraí, peraí. Deve ter algum eletrônico aqui. Sei lá, relíquia da primeira rede, quase a manivela. É idiotice deixar pra trás. Mesmo que tenha, deve ser só tralha. Deve ser? Eu não sei não, hein. Só tem um jeito de saber. Quanta lameira. Eu disse quanta lameira. Ai, tá bom. Vamos dar uma olhada aí. Deixa eu ver. Olha só. Com o SGI e o Lysla. O melhor cyberdeck desse tipo. Viu só? Vale a pena sujar um pouco as mãos de vez em quando. Aí, pensa só. Aquele cara da Afterlife, o Nix. Eu acho que ele manja dessas tecnologias antigas. Fala com ele, pelo que dá. Vai, que você sai ganhando alguma coisa. Vamos lá. Ai, meu Deus. A gente tem que ir pro Afterlife mesmo? A gente só vai tá encurtando o caminho. Ah, tem um teleporte bem ali. Ah, tem um teleporte bem ali. Cara, vai ser o UO do Baragododig aqui. Au. Opa. Aqui. Tudo sob controle. Tá tranquilo. Só tem que não perder de vista o troço de teleporte Ai, ai, ai Opa, opa, opa Calma aí Pera aí Tô perto Eu não quero dirigir aqui, cara Não, tô longe pro caralho É isso, pra cá, pra cá, pra cá Ok, ok, ok 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 Deu bom Não vou entrar ali não Aham Olha, cara Olha logo Pera aí, não vou não Eu vou salvar primeiro, porque A gente teve que correr 700 metros duas vezes Por que eu não salvei esta bosta Ah, o dedo não fugir, peria Caralho, cara, viu Ai, caralho, eu tava me curando Porra, mas minha lira é, ó Do caralho Só que não Tá, eu não vou morrer Tá, eu não vou morrer Tá, eu não vou morrer Quanto é, quanto é, quanto é, quanto é, tá, 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 quanto De nada, moço. De nada. Bom serviço aí. Eu acho que o Afterlife é o final. É onde eu tenho que contar aquela mulher. É de bosta. É de bosta. Vamos lá. Eu tô aqui. Já nem tá mais no caminho, né? É. Valeu, cara. Tá pronto. A Rogue deve chegar. Já, já. Tá. Só pra saber. Você só vai falar com a Rogue se eu vou me achar, né? Depois vai me devolver o controle e voltar pro banco de passageiros. Esse é o plano. Não se preocupa. Eu vou com calma. Você vai até curtir. É verdade. Eu já tô me arrependendo. Tu vai jogar com o painel e arrancar uns favores. Lembra da porra toda de como ela te largou pra morrer na Torre Arasaka. Primeiro, ela achava que eu tava morto. Segundo, eu nunca pareço com ela. Eu não preciso. O que? Vai usar teu chá? A Rogue nunca diz não pra mim. É sério. Tá. Eu não vou tomar isso agora. Porque eu quero ver se eu consigo ir ali entregar a quest do maluco antes de deixar ele tomar conta do meu corpo. Porque alguma coisa me diz... Eu não sei se vai cancelar a missão se eu for lá. Tem alguma coisa? Mas alguma coisa me diz que eu vou parar na puta que o caralho. Então... Eu só quero fazer isso aqui lá. Como é que é trabalhar pra Rogue? De boa. Só isso? De boa? De boa nada é boa. Se tu quer informação da Rogue, falar com ela. É, eu acho que se eu tomasse a pílula eu ia entrar na da Rogue primeiro. Então... Aí, Nyx. Escuta. Eu achei um deck do Bart Moss, eu acho. Uhum. E o que mais? Umas fitas do Alan Toney? Sério, pô? Dá uma olhada aí. Eita, nossa... Que que é isso, Vê? Onde tu desculpa isso aí? Que caralho, caralho. Não. Achei fora da cidade. Numa geladeira. Do lado do cadáver podre do antigo dono. É... É a cara do Bart Moss. A netwatch cachou o cara até dizer chega. Foram atrás dele em Xangai, Lahore e Santiago de Chile. Isso enquanto o doido fritava a rede. Vai saber quanto tempo ele teria durado se a energia não tivesse acabado. É. Tá querendo o que é com isso? Bom, o treco tá velho, danificado pela umidade. Mas a criptografia na memória deve ser quase... divina. Hum... Vai, sem enrolação. Sim ou não? Dá pra tentar, mas o fracasso é uma... possibilidade. E eu perco todos os dados de uma vez por todas. Ah, mas aí o problema é teu, meu amigo. Não é meu. Você que trabalha assim, tem que fazer sua merda. Quem não arrisca, não petisca. É isso. Ah, me passa o deck pelo balcão. Já é. Ah, tem que eu tô gostando das dublagens, cara. Não tem nada a reclamar das dublagens, não. Qual mesa que ele coloca aqui? Aqui? Todo seu. Todo seu? Ai, ai, vê. Cadê a reverência? Acho que se tu encontrasse o santo grau nessa porra, ia usar ele pra comer pipoca doce no maio, ó. Foda-se. O quê? Então, vamos resolver isso aí. Uhum. 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 Ah, quase tudo por um. Mas só? Quase. É senha? Ataque de dicionário? Talvez. Hum, nada demais. E se eu injetar um problema? Ai, ei, é. Tamo na boa. Vai dar um trabalhinho, mas não é nada demais. E de todas as pessoas. Eu esperava mais do barco nosso. O que temos aqui? Uuuu. 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 O que eu faço aqui? Uuuu. O que eu vou fazer, mano? Uuuu. Cara, o que eu digo que eu faço? Eu entendi. Caraca, essa foi bonita, hein? Essa foi bonita. Consegui! Uuuu. 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 Uuu. Uuuu. 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 Eu sou o meu. Uuuu. Tu começou a ter convulsão, faltou luz, tinha até tomada pipocando. Então, eu sentei aqui e resolvi para você. Aham, todinho, de três partes Cara, salvei teu cu Eu acabei de salvar o seu rabo É, é Ok 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 Concluímos mais uma Não Tá, eu vou nessa aqui Agora sim a gente fala com o Johnny Porra, deixa eu tomar um outro Ganhamos, valeu Tá um pouco diferente Deu um jeito no cabelo Tá me chorando Pequena Sem querer eu acertei Mais uma dose Até pra já Caralho, ele vai Ao invés de falar com a mina Ele tá enchendo a cara, mano Meu fígado Caralho O que ele tá fazendo, mano Ele falou que ia ficar na moral Espera aí que eu vou pegar meu almoço Um minutinho Tchau Tchau Amém. 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 Voltei. Vou falar para vocês que eu estou com uma fome. Amém. Eliminando vocês. Será que ele tá fazendo isso? Não sei, cara. O bodão ou a outra? O que que é o bode? Puta que pariu. Ele tá tatuando um bode em mim. Oh, merda. O Jeremiah é Grayson. Soube que ele trabalha com Smash. Filho da puta. Caralho, Johnny. Você tá me fudendo. O Johnny acabou de tatuar um bode no meu berço. É o que eu falo. Quando a música não tá alta, o estridente no meu ouvido é boa. Quando tá, eu fico louca. Sim, irmão, sim, irmão. Que rápido. Sim, irmão, sim, irmão. Meu Deus do céu, Bruno, eu mati. Acho que arranjei coisa melhor. Ah, Johnny, eu tô comendo. Aí, tira as facas da Ruby, porra. Ela não vai contigo pra lugar nenhum. Ela tá no horário dela, valeu? Caralho, ele tá me fudendo. Tudo bem que eu tô fazendo as escolhas aqui, mas... Ai, meu Deus do céu, ele tá comendo tudo que é puta. Caralho, meu carro, mano. É o meu carro? O bagun é o meu carro. O bagun é o meu carro. O bagun é o meu carro, tá vendo, não? Ai, o Johnny tá me fudendo, mano. Ai, meu Deus do céu. E é claro que eu sou, é, me fudei, me fudei, me fudei, me fudei. E fazer o que esse merda disso quer fazer, ele não fez. Caralho, a gente podia ter volvido. Ruby. Eu vou chamar, vou chamar... Ruby, se concentra. Preciso falar com o Grayson. Porra. Olá, Nike City. Deus do céu. Eu vou espancar o Johnny, é namorado. Vi. Tá cuspindo sangue todo dia? Dá pra gente falar de outra coisa. Tá bom. Assim que entrou aqui, eu... Sabia que tinha alguma coisa familiar nessa. Não, filho da puta, ele, né? Não, filho da puta. Não, 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 de onde contou. Eu tenho que ser, agora você derrubou o gato. Vou ter que esperar o dia todo. Calma, caralho. Não, não, não é merda? Eu imagino. Não lembra de nada, né? Só lembro de uns bagulhos bem aleatórios. E ele me ligou cedinho. Só que no caso, eu achei que era você. Daí eu pensei... Que graça. Pena que encheu muito a cara. Quis ver com os próprios olhos, né? Grosidade mórbida. Uhum. Eu achei o Johnny Silverhand. Um por cento de vagabundo. De falar, de fumar... Eu não fumo. Eu sei. Não dá pra confundir os dois. Então pode relaxar. Ok. E adeus, Masha? Ele falou alguma coisa? Pois é. Não sabia que ele ia voltar pra N.C. O Johnny encontrou um jeito de chegar nele. Peraí. O Grayson. Batendo nos carros, quase matando a gente. Um pouco no cu. O que é que ele ia ver o que eu consigo? A gente vai pegar esse filho da puta. Tu sabe o que o Smasher andou aprontando? Sumiu depois da invasão da Corre Arasaka em 2023. Achamos que ele tinha morrido. E aí do nada ele reapareceu. Fez uns bicos pra Arasaka e... Se escondeu no buraco de novo. Ninguém vê ele há anos. Menos o Grayson, pelo jeito. E aí? Tá. E tem como eu ajudar? No seu estado? Você está praticamente inútil. Te dou uma ligada quando eu descobrir. Tá bom. Uhum. É inacreditável se bosta está escondido na sua cabeça. Cara. Eu não sei o que é mais o leitor ditado. Ele está escondido na minha cabeça ou ela ser afim dele até hoje? Ah, eu estou comendo. Ai, caralho. Caralho. Nunca mais. Eu não achei que as pílulas fossem te apagar assim, desse jeito. Não teria sido tão ruim se você não tivesse feito essa merda toda, sabe-se lá como. Tu o que devia estar vomitando agora? É, pois é. A vida não é justa. Tu escolheu a hora certinha pra sair do meu corpo. Tu deve ter ficado feliz que eu saí, né? Porra, bom dia, flor do dia. E aí, vamos nessa? Nessa até onde, mano? Tá, ó. Eu tenho que chegar. Eu tenho que esperar um dia, até a gente poder continuar essa quest. Então, vamos ajudar a Judy. Vamos ajudar ela. É, eu tô perto, eu tô perto. Quanto que eu fiz? Trinta. Meu Deus. Tá. Que porra de lugar é esse? Boa pergunta. O lugar onde tu pode vomitar no carpete sem problema nenhum. Não tenho pra onde correr. Porra de ônibus. Eu estive aqui. É uma missão. Caralho, que da hora. Caralho, que foda. E aí? Tá melhor? Não. Tá arrependido? Tá arrependido, tá? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Eu vou vai curto, mesmo. Eu vou vai curto, mesmo. Opa Quase lá Porra, durante a noite que eu tenho que... Ah, mano, não é possível Ai, eu só vi agora Você pariu Acho que tem como passar o tempo Se não tiver, eu vou chorar Deixa eu ver Tem Ah, vamos passar Vamos passar mais oito horas Sei lá Tô falando Garipar alguma situação Parece que não soa Tá bem Ah, pera O que? Aqui Doido Entra aí A pizza tá esfriando Vai, não é? Tamo na cozinha Tá Eu fui a única que se iludiu nessa brincadeira Eita Ela foi no meu cabelo Senta aí Essa é a Roxana Ela trabalhou por muito tempo na Clouds Olá E aí, muito prazer Caralho, Johnny Você Melhor? Melhor? Tu parou nesse bem Tô meio avoada Não penso Só faço Bom método Caralho, cortou minha geração Tu nunca vai se livrar desse cheiro de defunto Tu lida muito com isso, né? Qual é o teu segredo? A delicadeza é natural em você, né? É, estranho Se tratando de todo o trabalho que coloquei nisso Já terminaram de se cumprimentar? A revolução não vai acontecer sozinha Ajustei o chip de comportamento Posso equipar qualquer boneca com sistema reflexo motor Ou seja, fazer a boneca se mover e lutar igual o Freela de primeira Muito pico, né? O que não se dá pra aprender enquanto finge orgasmo pras mortes Dá pra ir lá pra fora? Não pode fumar aqui Daqui a pouco o cheiro sai Tá, eu vou sentar perto da janela O negócio foi olhar o chat O corpo vai agir como se executasse uma série de movimentos bem treinados Eu já testei isso no tom Os impulsos do chip substituem qualquer reflexo natural Então faz com que os usuários experienciem ciberpsicose Eita Você caiu, foi? A tecnologia não tem só benefício Também tem suas falhas Desembucha O modo de combate vai iniciar involuntariamente se existir uma ameaça Não pode ser acionado por você Não consigo achar uma solução E é só isso? Por fim Não sei O único jeito de saber isso é através de meses de teste em uma variedade de assuntos O que foi? O que foi? Tu pode matar alguém e não se lembrar de nada O que foi? Entra aqui a roupa As habilidades frio não ficam só em executar movimentos Acontecem processos de fração de segundos O que foi? Não, mas você está aqui desfazando em mim? O que é que tem? O que é que tem? Finalmente alguém disse Tom? Tirei essa sequência de uma ND de treinamento de Kung Fu Caralho Tom, está loucão? Tem que admitir, nada mal Ai gato Avogato, avogato, avogato Eu vou te pegar no colo Eu vou te pegar no colo Eu vou te pegar no colo Deixa o seu gato O gato não está deixando, Judy Só não acaba com a minha casa, tá? Eu gosto daqui O gato não deixa, está se esfagando na minha mão Caralho Eu vou ter que ter estabilidade de combate Eu não quero não, o gato não está deixando Puta merda, gato Peraí O que é que? Oi, estou me ouvindo? Eu tô, ele só me jogou no celular Eu vou te cuidar Que isso aí, Judy Eu vou te cuidar A gente vai cuidar Eu vou te cuidar O que é que é? A gente vai cuidar Deita pra dormir, deita! Deixa jogar! O que foi? Deita aqui! Vem cá! Deita aqui! Deita aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Quem é Hiromi Sato, mano? Hironi Sato? Quem é isso? O chefão da Claus! Mal aparece, mas não dá pra dar um pedo sem ele descobrir! Os garros confiam e respeitam a opinião dele! Ele é um deles! Podemos tentar convencer ele, mas eu duvido! Temos uma chance se colocarmos um pouco de medo nele! Ah, é o gato! E onde a gente acha esse Hiromi? Isso! No apartamento dele! Mega Torre H8! O último andar! É uma cobertura! Ele quase não sai das paredes de vidro! O que? Do peido? Mas eu acho um jeito de colocar a gente pra dentro! O Tom e a Roxane vem com a gente? O Tom e a Roxane vem com a gente? Não! A ideia toda é atacar nos dois lugares ao mesmo tempo! Eles vão cuidar dos negócios da Clausy! Ataque duplo? Amei! Hum... Talvez isso funcione! Mãe, tu tá com a gente então? Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Fica na moralzinha aí! Deixa jogar, deixa! Eu nunca matei ninguém antes, sabe? Essa é pra caralho! Vê? Não me diz que tu tá considerando isso! Arriscar nossas vidas por causa de um bando de puta! O que que tu tem? O que que tu tem? O Johnny na minha cabeça, me fuder! Que bom, né? Vou marcar um encontro com um Hero Home e avisar vocês! Preciso de dois dias! Divirta-se! Tchauzinho! Maico! Pera aí! Calma, calma! Só se tu não conversar comigo! Tanto pôr de cabeça! Porra! Tô com medo, Vi! Caralho! Hmm, fala em um agradecimento, essas coisas que estou te pedindo, geralmente têm um preço, eu sei. Você quer ajudar, eu sei, mas eu fico muito feliz de pagar a tua parte integral, é o que me parece certo. Duree, sério? Não, nem quero saber. Mas... Nana, Nina não. Fica de boa. Nina. Não, eu tô morrendo. E a mente do Johnny Silverhand nele. Um engrama dele que tá apagando a minha mente. Tá falando sério? Não, querida. Merda. E tu pode fazer alguma coisa? Tô tentando. Que ideia. Tô tentando. Boa tarde. Você tá cansada? Isso. Pode ficar no meu sofá, se quiser. Porra, no sofá, Júlio? Vamos negociar isso aí. Tá, beleza. Valeu. Ah, Deus. Você não me preocupa não. Fica à vontade. Caralho, ela foi criando uma aparição mesmo? Nenhum fantasma de costas pra mim enquanto eu dormia? É isso mesmo? Bom dia todo dia. Tive que sair e não quis te acordar. Deixei um pouco de café da manhã. Vê se come. Tá bom. É isso. Quem me dera. Não te afeta completamente. Dá pra sentir. Não sabia que ela curtia robótica. Porra, isso sim é xinra. Você acha que é assim que ela relaxa? Depois de um dia turnando ND, erras o core, não me surpreenderia. Ela é bonzão. Porra, bebi a bebida sem querer. A aparição do buchilo em formato de ND. Hoje em dia, os três primeiros são de colicionador. E aí, os três primeiros são de coluna. Não precisa ser especialista pra saber que o treco é que eu fiz. Precisa sim. Eu nem sei. Ai, peraí que eu tô ajeitando aqui. O gato me deu um desconto. Compensa só um pelo dele, Antônio, de qualquer lugar. Com que corpo? O meu? É fácil, né? Caralho, dá pra investigar tudo. Ué, o que eu esqueci de investigar? Pera, o que que ficou pra cá? Ué, já investiguei, hein? Ué. Não entendi nada. Quase que tu caiu, hein, cara? Também tô com sono, Rick. Também tô com sono. E é isso? O que foi essa? Oh, fuck. Esse negócio de... Me deixou curiosa. Tem que ter uma boa cabeça. Tem que estar com essa noção. A humanidade não passa. Eu acho que é um inspirador de... Eu não... Ah, fuck. Acho que é esse aqui que é o novo, né? Da Judy. Deve ser. Oh. Não, merda. Merda. Eu fui olhar pro gato. Oh, mano. Não era pra ter vendido aquilo. Vamos ver se também. O que eu tô sem o álcool? Não, mas... Sem o... Reduz 5% de dano... Pera, que pera. Foda-se. Vou ficar com a colôs do Johnny. Achei estiloso. 121. Esse aqui não. E 10. Esse aqui é melhor, né? Mas, gente. Eu tô de camisa. Pra que tirar? Ah. Eu tô de camisa. Porra. Não entendo. Porra. Eu tô de camisa. Eu tô de camisa. Eu tô de camisa. E eu tô de camisa. Ai, caralho. Combina, de certa forma, né? Sei lá. É. É, esse aqui é menos. Esse aqui é mais, mas eu vou deixar assim. Tá. Vamos lá. Tu tem aula... Tu tem aula às 17 horas? Porra, eu sou muito burra, né? O que é isso? Sua aula é às 17 horas? Será que se eu clicar esse aqui, ele me mostra onde estão todos os grafites? Tá pegando o telefone? Ah, o merda. Deixa eu ver se saiu. Que estranho. Porra, porra, porra. Tô marcando na minha casa? Cadê o... Cadê o... Tá? Posso dar a porta pra cá. Pior que nem tava assim, coladão no lado que o ventilador tá pegando. Pra ter pego, sabe? Não entendi nada. Tudo bem. Tomara que eu não tenha ficado muito tempo. Vamos lá. Vai ficar sol ou não vai sol? Desce, né, jogo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu vendo, ó. Pera, mano. Pera, mano. Pera. Tá. Eu tirei, né, gente? O quê? Sou tança. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Aqui. Investir o site de lançagem da coleção de Batman. Investigue o site da lançagem da coleção do Batman. Porra, o que será que o site é esse? Não, não é possível. Não perdi a atenção que o site é esse. Ah, cara. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Que cagada, hein? Desde parabéns. Hum. Tá. Já caguei. Regina Jones. Puta polícia. Fala pra caralho. Não. Tá. Ai, Judy, não vai ficar com meu coração. E aí, você ligou para a Nancy? No momento não dá para atender. Se eu tiver a fim, ligo de volta. Fui. Que conclua outros serviços através do Google. Isso está disponível para chamar. Cara, tudo tem que ficar enrolando. Eu não sei se é porque eu não... Eu não sei não, eu não comprei lá. É a ver. Soube que tu tem algo para mim. Você está com razão, cara. Eu estou atrás do motorista. Entendi. E para que exatamente? Tu sabe qual é, né? Umas paradas aí. Tem que visitar uns tchum, aquelas coisas assim. E tomar a marvada. Olha, comigo o papo é reto. Eu não vou ficar de enrolação. Porque sabendo que tu é a melhor da parada. E eu gosto de trabalhar com os melhores. Eu estou ligado que o melhor sai mais caro. E o mais caro sempre explode. Não vou entrar nos detalhes. Mas me falaram que tu é foda. Que tu é a pica das galáxias. Então vamos resolver essa porra. Tu segura a onda ou tudo que falaram era calmo? Tu diz que já ouviu falar de mim. Já eu? Nunca ouviu falar de tu. Tem várias incógnitas nesse bico aí. Tá bom. E liga se tu mudar de ideia. Porra, vou ter que ligar mesmo? E aí? Vamos fazer isso ou não? Beleza. Tô dentro. Então, já cantando. Na entrada do comércio. Dá umas buzinadas que eu saio. Valeu, Ben. E aí? Ai, me teleportar sim. Com certeza. Sujo dor de cabeça já. O quê? O da mão? Que mão. Opa. Alocada. Agora não. Eu economizo. Ah, eu tenho que ter meu carro, né? Cadê? Tá. Tá. Não, não. Opa. Opa. Aaaaah. Buzinha. Eu não sei como é que é o buzinha, mano. Eita, caralho Ou algum acidente, sei lá Zoado, tu chega de perguntinha pessoal e nem se apresenta Diz uma parada aí pra mim, eu quero saber, teu nome é V, né? É, eu mesma Boa, vambora, pô Pra onde? Little China, tô a fim de comer um franguinho com guipau regado da pimenta Caralho, mano, eu só quero ver o carro Caralho, mano, eu só quero ver o carro É, agora ele decidiu curar, né? Aqui é maneiro Mudou pra caralho Oh, de onde tu é? Do Brasil Lá da América Latina Eu sei onde fica o Brasil Sei lá, cara Gringo é bicho burro Caralho, gente Conhece? E quem não conhece? Tu tem algum chum lá? Não, por quê? Só pra saber, sou curioso pra caralho Ah, aquele ele dirige que nem eu Ó Igualzinho Cheio de problemas que nem eu Caralho Caralho Ah, mano, tá de onda que era do outro lado Foda-se, agora eu me entendo Ah, mano, não brinca No final deu tudo certo E vou ficar caladas mesmo? Tipo, a viagem, a raiz da viagem toda É aqui o lugar, me espera e deixa a porra do motor ligado A gente não veio aqui só pra lanchar A gente não veio aqui só pra lanchar Tipo, isso Tá Tá Tudo bem É meio burro esse personagem, hein? Vou ser sincerona Caralho Caralho Que porra foi essa, doido? Tu tem granada nesse teu cu também? Caralho Caralho Que que eu tô fazendo aqui no meio disso, mano? Caralho Quase que ele fala merda Ah, nada mal, hein? Teria sido bem melhor Se tu tivesse me falado com o ano logo de cara, sabia? Não tava de sacanagem Tu é boa mesmo Tu é boa pra caralho Só não curtia esse teu cú doce Agora eu pra cada lado Boa sorte em ver E relaxa, hemorroida Senão tu vai cagar sangue Nossa, que personagem chato Não vai me contar de onde surgiu essa granada? Ah, isso? Coisa de família Meu irmão arrancou meu nariz com um alicate Que família feliz? Tu sabe o que dizem, né? A nossa cara é nosso cartão de visita Esse sou eu Cabum Tá, sei Além disso, é ótimo com a mulherada Pô, tem um teco explosivo E aí, funciona? Não, muito E o meu pagamento? O que que tem? Toma aí É como eu te falei antes O melhor nunca sai barato Se cuida, velho Não vai meter esse teu nariz onde tu é chamada, hein? É Polêmica Eu não gostei Achei meio mé É É Ó O acaco supera Eu sou curiosa, caralho Caiu a ligação, é? Escuta Eu sei que você tentou avisar o Ryan sobre o psico-cibernético Do que mais você sabe? Que é bom a gente se encontrar Beleza Tô indo pro Chibi Bufa Já chego lá Achei bem... escrotinho Não vou mentir não Medio necessário também É igual quando a galera aqui do nada surto fica um dando fora no outro Eu não conto não Tipo, do nada é gratuito, sabe? Achei a parte dele também meio bunda Nada de mais Ficou um puta tempo caladão Não curti não Não curti não Vou fazer a polêmica, não curti não Achei também muito... perdida na história, perdida no rolê Puta merda Fuleu o bagulho Puta merda Ai, meu porra Fuleu o troço Eu sei o que Meu Deus do céu Ou eu leio e eu jogo Não dá Ou eu leio e eu jogo Fuleu o troço Fuleu o troço Fuleu o troço Caralho Meu olho tá ressecando de tanto sono Acabar Acabar... Acabar a live aqui Eu vou nanar Se tudo der certo até amanhã Pensei que o caminhão ia virar pra cá Ai, o carro Mas o caminhão não virou Pensei que ia, mas não foi Nossa, eu tô cansando de tanto sono O bagulho tá louco O bagulho tá louco com a jura aberta O que é que Tu sabe me dizer se eu fechar aquela parte principal? É... Se fecha a história ou se eu posso continuar jogando aqui e... Concluindo as outras partes Porque quando você entra no menu Tem três partes Deixa eu abrir aqui Tem essas três partes aqui O que é... Ou o iri Se o iri souber me responder também tá aceitando É... Se eu concluir esse daqui Eu não consigo concluir esses dois aqui Ou eu posso depois vir e concluir esses dois aqui? Sabe me dizer? Ah, moço, por que você não bateu em mim? Moço, moço, moço Moço Ah, não caixa não, caralho Tá quase uma hora de acabar Eu queria fazer a corte da Jude Mas acho que não vai rolar não Ai... Ai... Au... Opa... Opa... Tá bem Opa... 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 Ah... Opa... Oh... Opa... Eu devia ter me teleportado, vou falar pra vocês, hein. Ah, isso aí, como é? Eu dei mole, nem pensei nisso. Devia estar lá já. Há muito tempo. É alguém aqui pra falar contigo. Queria entender isso. Você é o River Lord? O próprio. Vê, né? Meu parceiro, o Detective Ham. Tá. Obrigada por se encontrar comigo. Você quer mesmo trabalhar com uma mercenária? Não sei ainda o que eu quero. Por enquanto, quero saber se você descobre alguma coisa sobre a morte do Laine. Você vai voltar nisso? O chefe já mandou parar. Não faz ele repetir, pô. Tu sabe como ele odeia ter que fazer isso? É como se você estivesse ligando pra essa porra toda. Escuta o meu conselho. Como teu amigo. Deixe esse caso pra lá. E eu tô fazendo o quê? Tomar, bebendo café, só ouvindo fofoquinha. Tá bom. Faz o que tu quiser. Eu não quero fazer parte disso. Preciso buscar minha filha mesmo. E, pô, quem se acha um campo mais escondido? Seria legal se ninguém me fez. Me fez. Por favor, me fez. Porque o que eu estou fazendo? Tá. Vá lá. Já vi que esse detetive Han aí não curte gente estranha. Não leva pro lado pessoa. O detetive Han não gosta de ninguém. Só da filha mesmo. Você queria conversar? Queria. Antes do ataque, você queria falar alguma coisa com a segurança do Ryan. Informar alguma coisa. O que, Kiara? Deixa eu perguntar uma coisa antes. Por que se meteu nisso? Quente contra dor. Foi mal. Nunca dou o nome dos meus clientes. Bom, então. Aposto que tem outras pistas além da minha. Assim espero, porque não vou te falar nada. E não é putaria, nem sacanagem, nem pessoa. Só tô me protegendo, baby. A minha segurança tá em jogo, pra mim. Então, antes de abrir a minha boca, preciso saber quem é que tá ouvindo. A Liz Perales me contratou. E o marido, Jefferson. O suposto futuro prefeito? Dava até pra ter, Admin. Quer saber? O Han tava certo. A acústica daqui é boa demais. Meu carro tá lá fora. Tá, bora lá. Bora, grandão. Acelera aí. Nem vi que eu tava estudando. O meu carro. Caraca, você tá batendo no meu carro, sua merda. Peter Horvat. O psico-cibernético que atacou o prefeito. Levaram ele pro centro, mas ele se perdeu antes de chegar na delegacia pra dar apoio. E aí, com um olhadinho da chuva. Então, você achou que ele era uma possível ameaça e decidiu avisar. Simples assim. Porque tu tem um bom coração. Tá falando como se fosse pra eu sentir vergonha disso. Vergonha? Não. É só que não é bem comum, sabe? Tu disse que ele se perdeu. Como assim? O que tu quis dizer? Significa que alguém não quis que ele contasse os dias na cena dele. E antes que pergunte, não. Não faço ideia de quem foi. Minha vez. Por que o Perales tá de olho no nosso? Por que ele quer fazer tudo por fora, na entura? Pelo que eu entendi, o Perales quer derrubar o Holt. Ele acha que o Holt tá envolvido? Não sei. Mas mesmo se não estiver, um prefeito assassinado não é bom pro promotor. O Perales pode só estar com medo. Não quer o trabalho de um cara que acabou de ir pro além? Eu certamente não iria querer. Corrida da Rainha Vermelha. Já ouviu falar? Sabe o que que é? Talvez tenha. Talvez eu saiba. O que isso tem a ver com o Ryan? Ele tava indo pra esse lugar quando morreu. Tá. A gente vê, meu informante. Tudo que eu sei é que é um clube chiquérrimo. Nem sei onde procurar. O informante pode saber. Depois de falarmos com a mulher, contratou o Holt. Ou a gente... Pode falar com ela antes? Sei que sabe. Espera aí. A gente? Não dá pra ignorar isso. Tem coisa errada. Fecharam o caso rápido demais. Desse jeito, você termina seu trabalho enquanto eu procuro provas como o chefe reabrir o caso. Só a Vitória. E aí? Pra onde vamos? Vamos falar com a chefe dele. Acho melhor a gente conferir. Tá bom. E aí? A gente tá me enxergar. Vamos lá. E aí? Tchau. E aí? E aí? E aí? É, vamos passear aqui por um tempo E o sono tá como? Opa E não finalizar aqueles dois primeiros Altera a principal ou não tem nada a ver com o rolê? Elas são independentes, não alterarei o final principal Meu Deus, a gente tá indo pra onde? Pelo amor de Deus Que longa jornada Caralho, peraí A gente tá indo aonde, cara? O cara tá passeando com a tua cidade comigo Segurou na minha mão e foi O pneu dele ainda tá cantando Tá careca, sei lá Finalmente Não dá pra me ver porque eu tô acompanhando aqui a live com o Coisa Não vou conseguir ver Depois eu vejo Valeu, valeu, Iri Obrigadinha E com quem que a gente tem que falar? O chefe do ciberpsicótico é? Cristine Markov, 42 O arquivo diz que é a única chefe do ciberpsicótico E o único contato também, aliás Bora ver Oi, velho Investiguei o tal do public Dei um toque em uns contatos O Bruce parecia familiar com um amigo das antigos Ele deu uma pesquisada Achou alguma coisa Uma exceção das docas É a área da Maelstrom Eita Por que chamou essas docas de boneque? Não deve ter nada a ver com o prefeito que morreu há um tempo Aí é que você se entenda Não são as docas Mas um navio cargueiro antigo Só aqui com o nome dele Então, tu achou o Grayson? Ele tá mesmo envolvido com o Smasher? Me encontra na Afterlife A gente começa E lá, vamos nós pra Afterlife de novo Não vou pra Afterlife, jogo Eu tô aqui Porra, jogo Na moral, me fode Eu não vou pra Afterlife Estou ajudando o policial Aqui, cara Não sei o que a gente está procurando Vou ter que perguntar Eu vou pela esquerda Você pela direita Cristine Markov Conhece ela? Tem um stand aqui Não conheço a Cristine nenhuma Aqui não é clube social Você é a Cristine Markov? Não, mas sei quem ela é Fica perto da tecnologia Lá do outro lado Puta que pariu Eu nunca mais cheguei lá Caralho Você é a Cristine Markov? Temos algumas perguntas É da polícia? Polícia de United City Aqui é a Detetive Ward O que que tu quer? Peter Horvat Eu sei que ele trabalhava aqui Trabalhou sim Mas acabou saindo E espalhou um monte de merda Por aí O Horvat fez uma boa grana aqui Dava pra comprar o mercado todo Com o chrome que ele estava usando Pois é Fez uma fortuna aqui Tá milionário, caralho Que nem o resto todo aqui E onde ele arranjou É de... 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 Fala aí, Sakurinha Seja bem-vinda de novo Eu até perguntei onde ele arranjou E ele disse que alguém finalmente tinha reconhecido o valor dele As lives normalmente aqui são São terço, quinto e sexto São oito e meia da noite São os dias que a gente tem RPG Terço e quinto é no mundo de Harry Potter E sexta É... É o Todd O investigativo policial Amanhã tem Harry E sexta, obviamente, tem o Todd Se quiser comparecer aqui Oito e meia da noite E tem no YouTube YouTube é o mesmo nome BN jogando Fica tudo salvo lá O lema do cara Qual era a treta dele com o prefeito? Ha! Tá querendo entender esse maluco? Deve ter achado que o Ryan falou com ele pela TV Prometendo um monte de merda E depois saiu cagando pra ele Olha, já te falei o que eu acho No mundo do Orval Tá todo mundo contra ele O Lucius Ryan queria foder com ele Acabar com ele Ah... Do ponto de vista do Horvat Quem tinha alguma coisa contra ele? Além do Ryan A madame presidente, pelo jeito E o Arasaka O velhote E quando ele morreu O filho dele Isso é tudo, detetives Vocês estão espantando a clientela Ok Alguém tinha reconhecido o valor dele O Horvat tinha patrocinadores Dava pra ter adivinhado Acho que a gente não descobriu muita coisa Mas às vezes as informações fazem sentido Com um pouco de contexto Digamos, por exemplo Que alguém tá com dor de cabeça Sem nenhum detalhe Não significa nada De onde vêm essas coisas todas? Claro Do nada o maluco se joga No meio da estrada movimentada Ele se lembra de alguém Ter consertado o ar-condicionado do ar-de dele Do cara que tinha dor de cabeça Acidente Coincidência Ou talvez veneno induzido pelo Um assassinato Você trabalhou num caso que isso aconteceu? Não Inventei tudo Mas ainda faz sentido Ótimo Deixa eu cuidar disso Onde é? Onde é? Sai pra lá O seu namorado Foi sentenciado A angus Você não quer o mesmo Quer? Coincidência Coincidência Cavaleiros Por favor Vamos pegar leve Olha que alto Resolvia com a bunda Porra Andar nas ruas Com você Não é nada seguro Você tem rixa Com todas as gangues Ou só com os tigres Sou da polícia O que que tu acha? Ah Vou ter que informar isso Vou falar com um informante Sobre a corrida da rainha vermelha Você ainda tá dentro, né? Tá de sacanagem Primeiro eu preciso limpar A bagunça que tu fez A gente se vê lá Informa E limpa Merda Tá, a gente se vê lá Vai lá Vai lá Vai lá Aproveita e informa E limpa isso aqui também, ó Não consigo atirar Ele não deixa Por que ele não deixa? Não é um cunho Olha, tem uma calça aqui Esse aqui tá morto Agora esse aqui O jogo não permite O jogo não deixa matar Ah, mas vai tomar no pôr esse jogo aí Porra lá Gente, é o seguinte Vou encerrar a live aqui Vou encerrar a live aqui Já deu já as quatro horinhas Tô com tanto sono Que eu tô irritada Amanhã tem mais Amanhã, oito e meia da noite Tem o Harry Potter Vai ser a finalização lá Se eu não me engano Com um pedaço das férias E sexta-feira É a segunda parte Do Tales of Destiny Do Todd Tá? Obrigadinha pra quem ficou aqui Obrigadinha pros novatos E ele obrigadinha Por ter ficado aqui Beijos na bundas Até amanhã Tá? Beijinho, gente Obrigadinha Eu só nunca sei como sair Tá tudo bem Tchau